O que é o SBT? A tentativa com ele. SBT, a TV que tem torcida. Seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí. SBT, a TV que tem torcida. Claro. Conte com a internet da Claro em casa ou no celular. Você está vendo de novo. De cabeça. Ele falou, calma, vamos tocar essa bola. Vamos sair tocando. Está na cara que ele quer achar um espaço no meio da defesa. A defesa está deixando tudo nas mãos do goleiro. Ele não para de trabalhar. Para fazer a defesa. E aí a falta marcada. Bate bem na bola. É um bom momento. Uma cobrança curta. Prepara que agora é hora. Uma cobrança curta. De cabeça. É o tipo de bola que se passar faz estrada. Afastando a zaga. Segura a bola. A posição adiantada. Isso é uma equipe que treina muito bem esse tipo de jogado de impedimento. Até agora funcionou várias vezes na partida. A posição adiantada. Volta a bola. E aí a falta marcada. Fizer a reclamação dos jogadores. Pedindo o cartão amarelo. Quem sabe da bola parada. Tenta chegar a linha de fundo. E essa bola saiu pela linha de fundo. Aí eu escantei. É, o jogo não é ruim não. Mas está 0 a 0. Vamos ver se alguém faz um gol a partir dessa mudança. Daqui a pouquinho também. O nosso intervalo SBT. O torcedor SBT. Ele é maluquinho, maluquinho. O nosso Otávio Mesquita. Que tem sempre a sua operação Mesquita. Um sucesso nas madrugadas. Logo depois do Danilo Gentili. Com seu de noite. Já já tem o Ratinho. Depois do Ratinho de noite com o Danilo Gentili. E aí chegando a operação Mesquita. E vai pintar o cartão amarelo. Não é o recurso mais louvável, admirável. Mas está na regra do jogo. Regra 12. E é uma falta. Acontece. Você tem que fazer para evitar tomar o gol. Vai tocando bem agora. Esse é o jogo. Tem para o gol. 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 O torcedor olha para esta imagem e diz. A felicidade mora aqui. Fazendo uma ótima partida. Ele é sempre uma grande emoção. Você nunca sabe onde vai parar o chute dele. Às vezes até para dentro do gol. Fazendo uma ótima partida. Não pode diminuir o ritmo. Tem que segurar a bronca. Tem que segurar o placar. E aí a falta marcada. O time foi melhor. Jogou melhor. É mais time. A questão só agora é tentar manter o ritmo. O time foi melhor. Jogou melhor. Volta a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. A volta a bola. Já vai partindo na base da velocidade. E aí a falta marcada. Prepara que agora... O jeito que estão as bolas hoje. Bastante sinuosas, velozes. Fica mais difícil ainda para o goleiro. Que fez uma baita defesa. Para fazer a defesa. Abriu o jogo. É bom ataque. Já vai partindo na base da velocidade. Conversa com a gente. Libertadores no SBT. Você que está aí na sua poltrona. No seu sofá. Está curtindo com a gente. A Libertadores com o novo DNA. O DNA do SBT. Que bacana. Que bacana ter você aqui. Divirta-se. Já faz o toque à frente. E aí é um sufoco danado. Para a zaga do... É um momento importante, hein? Tempo no gol! Sensacional para fazer a defesa. De cabeça. Já vai subindo mais uma vez. Aí está, ó. Entramos na hora da verdade. Passamos de 30 minutos. Segundo tempo. Estamos na hora da verdade. Se o papo é futebol. É melhor deixar com quem tem, hein? E isso você vê no Arena SBT. Está um barato o Arena SBT, hein? Apresentação do nosso Benjamin Bach. Toda segunda-feira. Coloque na agenda. Às 11h45 da noite. 11h45 da noite. Toda segunda-feira. Benjamin Bach. O mano. Mano de mulher maravilha ontem. Que coisa horrorosa. Você tem o Emerson Sheik. Você tem o Cicinho. Você tem grandes convidados. Arena SBT. Toda segunda, 11h45 da noite. Está prontinho para entrar. Reclamando de falta. É um time que vai chegando. Tem um gol! Para fazer a defesa. Bem aberto, percebe. Quarto para o jogo agora. Fim de jogo! Termina o jogo. Outra vitória. Uma ótima atuação coletiva. A DoTheta. A DoTheta. A DoTheta. A DoTheta. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma